O que sempre fuste a primavera É minha vida Volta para mim Desponta novamente no meu canto Eu te amo tanto mais Te quero tanto mais Ai, quanto tempo faz Partiste Como a primavera Que também te viu partir Sem um adeus sequer E nada existe mais É minha vida Como um silêncio teu Como um carinho teu Lembro um sorriso teu Tão triste A lua sem compaixão Sempre a vagar no céu Onde se esconde a minha bem amada Onde a minha namorada Corre e diz a ela As minhas penas E que eu peço Peço apenas que ela lembra As nossas horas de poesia As noites de paixão E diz-linda saudade Em que me viste Que estou sozinho Que só existe Meu canto triste Na solidão Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Música Legenda Adriana Zanotto